Rogos, aqui no Bombódromo. Davia Sayane cantando a patucada, a galera. E você curtindo tudo, tudo aqui na Band. É sangue e fogo no garantido. Ela que vai substituindo a Mariana de Matos. Eu sou... Nós somos da paz de PRG. Sou PRG. Fica um orgulho. Eu sou a carra, eu sou a força do São José. A entrada dessas moças é apoteótica, porque é o sonho de toda estrela, de toda vedete, ter um elevador de 30 metros de altura para surgir para uma multidão a aplaudir. E logo na primeira vez. Vai trazendo o símbolo da agremiação. O símbolo do garantido. É a Índia Guerreira, porta estandarte. A Índia Guerreira, patucada, patucada, patucada. A Índia Guerreira, patucada. Estou ouvindo a patucada. Estou ouvindo a patucada. É a galera do garantido. É com期待,ira, patucada. E você já viu aí, ó, que o olho na Band... É vermelho também, já foi azul, agora é vermelho. Aí vem o Porto Estandarte! Porto Estandarte! E o Tom Cunha e o Garantido vêm junto com a Raíssa. Bacané, a Raíssa, ela traz uns corações gigantes de papel de seda no Esplendor. E eles são com aquela técnica popular de casa de abelha, casa de caba. São corações de papel lindos, olha eles aí. A beleza é da Raíssa Barros, o maestrante no Garantido. Raíssa Barros, item número 5, linda, linda! Mais uma alegoria começa a ser montada na arena, na apresentação, no primeiro dia do Garantido com o tema Emoção. E o subtítulo, A Emoção pela Fé. Aí, banheira! Alan, o Garantido sempre nos últimos anos foi o boi da preservação, cantando as coisas da preservação da Amazônia. E agora foi pelo lado da emoção e hoje é a Emoção pela Fé. Garantido há 10 anos levanta com muito orgulho a bandeira da defesa da Amazônia. E esse ano não esquece da Amazônia, ele aprofunda esse discurso de defesa da Amazônia, falando da formação cultural e social dos povos da Amazônia. Emoção dos caboclos da Amazônia que defendem essa região. E hoje é a Emoção pela Fé. Não exatamente apenas a fé religiosa, mas a fé desse povo que quer uma Amazônia para sempre, que é uma Amazônia preservada. Então esse é o espetáculo do Garantido hoje, a Emoção pela Fé. E será seguido pela Emoção pela esperança e pela Emoção pela resistência. E é uma oportunidade para o Brasil inteiro poder conhecer um pouco mais da religiosidade da Amazônia. E você acompanha tudo isso.